Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de vocês, estou aqui de volta com mais um Adam e dessa vez, meus amores, estou aqui com o Adam de Naruto e esse Adam está muito épico, mano, então já vou estar tirando aqui da visão terceira pessoa que eu vou estar mostrando para vocês tudo bonitinho aqui, tranquilo? Beleza galera, já tirei aqui da visão terceira pessoa, mano, e aqui primeiro eu vou estar mostrando aqui para vocês as novas armaduras aqui que o Adam vai estar possibilitando a gente de usar, beleza? Aqui vai estar dando a armadura do Naruto no modo sábio uma armadura da Katsuki, do Naruto no modo sem nem... não, o modo sem nem é o modo sábio, o que eu estou arrumando? É o... sábio dos seis caminhos? Acho que é alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome exato desse modo. Aqui uma roupinha especial da Ambu e aqui uma roupa de Hokage, mano. Uma coisa que eu achei muito da hora nesse Adam aqui também, galera, é que ele vai estar dando esse Shidori aqui no lugar do ovo e o Hazenga no lugar da bola de neve que tem uns respeitos muito... uns efeitos especiais muito legais, mano. Se liga aqui primeiro, eu vou estar mostrando o efeito do Hazenga ele vai dando... vai estar remessando aqui, tá dando esse buraco gigante aqui, mano, muito da hora. Galera, eu queria estar pedindo desculpa também porque eu estou falando um pouco baixo nesse vídeo, eu vou ver se eu consigo aumentar um pouco na edição mas é porque está de noite e eu não quero fazer muito barulho, tranquilo? O Shidori também, ele vai estar tendo um efeito especial muito da hora, eu vou até usar nessa vaca aqui, mano. Se liga, velho. Nossa, o barulho está muito alto. Meu Deus. Deixa eu abaixar aqui que senão eu vou ficar surdo. Vocês provavelmente não viram nada, mano. Nossa Senhora, eu quase fiquei surdo. Aqui, vou estar remessando aqui. Eia, acertou legal, né? Mano, fica muito da hora, velho. Eita, taquei muito longe. Fica muito da hora, velho. Se liga no tanto de raio que vai caindo. É muito louco, velho. Pra você trollar seus amigos e sair tacando raio na casa deles. Porque ia ser muito engraçado, cara. Esse addon aqui, na moral, ele está muito legal, principalmente por causa desse Shidori, mano. Acabei mostrando algumas vezes aqui também no vídeo. Aqui o spawn da Kyuubi, mano. Ele está muito da hora. Esse daqui, ao contrário do outro addon lá que eu mostrei, é que sim, a Kyuubi está gigante e está com as nove caudas, né? Vamos soltar uma aqui, só pra vocês estarem vendo, mano. Se liga aqui como é que ela está. Muito da hora, velho. Ela está muito forte também. O Shidori, ele não consegue dar dano nela. Se liga. Chegar perto dela aqui. Aí, deu só um tiquinho de dano, mas acho que é por causa do fogo. Será que o Rasenga dá dano nela? Ah, o Rasenga dá um pouquinho de dano nela já. Eita, acabei invocando um Shidori aqui, mano. Esse Shidori aqui, se eu não me engano, deve ser referência ao... Aquele cara lá que estava na Guerra Ninja. Eu esqueci o nome dele, mano. Mas, enfim. Também vai estar adicionando o Shukaku aqui. Se liga como é que está o Shukaku. Hein, mano? Alta porrada. O Shukaku também está muito da hora, mano. O... Criador do addon mandou muito bem, mano. Eu esqueci o nome dele agora. Hein, o Shidori é forte, Zé? Tanto de vida que ele arrancou. Ah, não. É o Shukaku que estava arrancando vida dele. Beleza. Ó, o Shidori droppou alguma coisa aqui que eu não tinha visto ainda. TP. Então tá beleza, né? Escrevendo o barra full que tinha um aqui, galera. Vocês vão estar tendo acesso a um... Eita, porra. Não. Ah, o Shidori atualizou. Ele teve esses bagulhos, mas beleza. Escrevendo o barra... Deixa eu pelo menos mudar isso aqui de lugar. Ok. Escrevendo o barra full que... Passo. Vocês vão estar tendo acesso a algumas missões e alguns itens também. Igual o Suzano. Aqui. S, S, E. Deixa eu ver. Eu não vi nenhum ainda. Deixa eu estar tendo acesso a SS, SNS aqui. Aí, galera. Vocês vão estar tendo acesso ao Suzano aqui. Muito da horinha, mano. Se liga como é que ele tá top, velho. Na moral, esse Adam aqui tá muito bem feito. E todos aqueles, se não me engano, são Suzanos diferentes, velho. Deixa eu só testar mais um aqui. É, pelo jeito eles só vão mudando a cor, galera. Mas é isso aí, velho. Tá muito da hora ainda assim. Acredito que com a atualização ele já vai estar adicionando mais coisas. Eu vi alguns spoilers aí na aba de comunidade do criado do Adam. E tá muito da hora algumas coisinhas, velho. Que ele tava modificando. Então, assim que o Adam tá atualizando, eu vou estar trazendo aqui pra vocês também, tranquilo? Aí, galera. Eu também não podia estar deixando de mostrar pra vocês aqui as espadas que foram modificadas aqui, né? Como vocês podem estar vendo aí na minha hotbar e passando pela minha mão. Ficaram muito da horas, mano, então. Mas é isso aí, galera. Eu vou estar mostrando só isso aqui do Adam por enquanto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Ah, calma aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Rumo a 3K esse ano ainda. Eu tenho muita fé, tá ligado? Mas é isso. Se você não for inscrito no canal, ajuda aí. Se inscreve. E é nóis. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E agora sim. Valeu, falou e fui.